Pessoal, eu estou aqui na minha cozinha no dia de hoje, porque eu vou passar uma dica bem importante para vocês. Você que tem problema de azia, você tem problema de gastrite, dor de estômago, alguma coisa parecida com frequência, eu vou passar uma dica bem importante para vocês. Com três ingredientes, água gelada, você pode fazer com batatinha inglesa e pode fazer com batata doce também, mas eu prefiro a batata doce, 50 gramas de batata doce e você coloca um punhadinho de couve-manteiga para uma folha, tá? Bate bem, tritura bem. E daí, é só... eu não gosto de coar, eu gosto de deixar assim bem, bem natural mesmo, porque faz um bem danado, gente. Ele é refrescante, ele ajuda bastante. Tim-tim, saúde para todos vocês! Não tem gosto de nada praticamente, porque a batata doce não tem gosto, ela é triturada. Tem um pouquinho do gosto da couve. Façam isso e livre-se da dor de estômago. 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 Façam isso e livre-se da dor.